Talvez foi coisa do destino Pra eu continuar sorrindo Mesmo ser só lá no fundo Em prol de algo bem maior São tantos testes, tantos planos E assim vai meu mundo Tantos abraços corrompidos Incompreendidos Me diz o que te leva pro teu caso Mais um dia sem ter vida Ou só mais um sonho perdido Melhor entender que a vida Bates é normal Sempre viajo pensando Que pode ser o último ano Talvez a última lágrima Vai o meu último choro Vivendo pra sempre Como se a vida nunca começou Focando a luz que tá vindo Mesmo se a luz atrasou Sempre viajo pensando Que pode ser o último ano Talvez a última lágrima Vai o meu último choro Vivendo pra sempre Como se a vida nunca começou Focando a luz que tá vindo Mesmo se a luz atrasou Sei que minha voz Mas às vezes era Intocável nas minhas áreas Nem piolos querem que eu pare Sou leão e leão não parra Vou rodar essa savana Foi Deus que me dê esse vale Se perguntarem se dou bem Eu tô muito ruim Com a mente acumulando fatos Mesmo com muros Tão cinzas que se tornam trágicos Amigos se traindo Corações tão gelados Mas se Deus te fez um pássaro Por que não voar pelo céu Dessa cidade Dando sempre o meu máximo Desde pivete não foi fácil O céu sabe Sempre viajo pensando Que pode ser o último ano Talvez a última lágrima Vai o meu último choro Vivendo pra sempre Como se a vida nunca começou Focando a luz que tá vindo Mesmo se a luz atrasou Sempre viajo pensando Que pode ser o último ano Talvez a última lágrima Vai o meu último choro Vivendo pra sempre Como se a vida nunca começou Focando a luz que tá vindo Mesmo se a luz atrasou Então tá bom Eu vou por aqui Vou aumentar esse som Depois vou sair Como se não houvesse amanhã Não tô na minha cidade Minha mente nem sempre soma O som rola um dia a ver Noite passada me perdi Em doses e em curvas Que ela mostrou pra mim Minha mente às vezes torre Por causa do mim Não liga se eu tiver que voar De novo, de novo, um lobo solitário Um peixe em alto mar A vida é um jardim A morte é logo ali Basta viver pra arriscar Um lobo solitário Um peixe em alto mar Um peixe em alto mar A vida é um jardim A morte é logo ali Basta viver pra arriscar Sempre viajo pensando que pode ser o último Talvez a última lágrima Vem o meu último show Vivendo pra sempre como se a vida nunca começou Focando a luz que tá vindo Mesmo se a luz atrasou Sempre viajo pensando que pode ser o último Talvez a última lágrima Vem o meu último show Vivendo pra sempre como se a vida nunca começou Focando a luz que tá vindo Mesmo se a luz atrasou Mesmo se a luz